entendeu então mas aí é como esse plano seu da oi ele dá alguns apps limitado ele funciona quando você tá rosteando a internet como assim não entendi porque assim esses apps da youtube netflix ilimitado então todo mundo na casa tudo bem mas sem giga é coisa pra caralho né é que eu falei aqui aqui em média todo mundo usando da 2gb por dia a tom entendeu mostrar aqui uma coisa pra você ver enquanto a gente não começa né tá aqui ó mostrar aqui estão vendo meu gráfico cozinha aqui não agora sim isso aqui é isso aqui é o isso aqui é o porra deu pau aqui no nosso caralho o tempo é bem ansioso né não é não tem nada para fazer tem nada para fazer do outro dia o ruti está fazendo uma live no youtube gente mentira verdade agora da gente aqui aqui é o safado como é que ele consegue como é que ele consegue fazer ele captura a tela e faz uma live na tela capturada mas para você fazer live no youtube você tem que ter no mínimo mil seguidores acho que não é assim a menos que você pague talvez a gente entrar para ver se não é nenhuma mentira dele não tá gastando nem com estacionamento ele nem vai ligar se pagar a live não tá assim gente tá tá com os 3 segundos atrasados mas tá tá falando do canal dele ele botou o link aí botou o link não viu aonde vou mandar cadê tirar o print oi pessoal cá caraca caraca velho mas ele botou o link aonde ele me enviou deixa eu colocar aqui oi gente bom dia bom dia to assistindo a live aqui é uma coisa legal agora no youtube acho que ainda não entrei na conversa. É, tem uns 10 segundinhos aí, Tietchan. O que é que vocês estão testando? O Rude tá fazendo uma live agora, da gente. Vamos dar o link, peraí. Eu botei lá no Sem Engenheiros. Como é que ele tá fazendo? Não sei. Como é que ele tá fazendo essa porra? Captura a tela, ué, e faz. O Roberto fez esses dias lá no FRJ, você não fez? Eu tava assistindo. Mesma coisa. É que eu sei que o Zoom você consegue jogar direto, mas... Mas não tô entendendo como é que você... Rude, você tem que falar pra gente como é que você consegue, porque o YouTube, a princípio, só deixa fazer live se você tem mil inscritos. Não, não, isso não existe, não. Claro que existe, cara. Você só precisa fazer um cadastro que leva 24 horas. Você manda um pedido e eles deixam. É só você fazer um cadastro e dão 24 horas pra você poder fazer live. Nossa, o Rude já está planejando isso há muito tempo. Então, pelo menos 24 horas. Eu tô... Eu sei que dá pra fazer direto do Zoom. Eu ainda não testei isso, mas eu quero testar. Como se do Zoom fazer direto esse streaming. Interessante. É bom que... E pra aula? Porque pra aula pode ser bom isso. Você tá dando a sua aula e você já tá... O cara que não tiver, por exemplo, Zoom na hora, se ele tiver o link do YouTube, ele já faz o troço. E fica gravado no YouTube. Mas não precisa se preocupar em gravar. É verdade. Cara, eu tenho que aprender Acho que ele tá fazendo isso pra... Eu tenho que aprender a fazer isso antes das aulas começarem. É, eu não vou fazer isso pras aulas, porque minhas aulas vão ser só discussão. Não, não vai ser aula... Não, mas a Mel também é discussão. Mas a reitoria pediu pras aulas, pra ter esse momento síncrono, ser gravado. Ficar disponibilizado. Para os alunos que... Pode ser o Rudy ensinando a fazer a live do Paper Club. O método do Paper Club. Tá aprovado. Já vai ser de excelente resultado. Importante. Porra. Bom dia, bom dia. Bom dia. Interessante. Eu tô vendo aqui a gente com 10 segundos de atraso. A Patrícia vem hoje, não? Não, acho que não. Isso aqui fica gravado, gente? Acho que não, né? Fica, acho que depois fica no canal dele. Já tá diminuindo o serviço de edição, eu acho. É, depois a gente vai fazer o upload, né? Porque normalmente você grava e depois faz o upload. É, ele também coloca... É, ele fazia umas ediçãozinhas também. Legal. tirava a parte dos comentários antes desse, agora é só o trabalho, né? O Rúdio, você vai ensinar pra gente ou você vai ficar mudo o tempo todo, caralho? Oi, gente, tudo bem? Oi, Luciana. Muito bom. Isso aí, acho que já chegou todo mundo ou ainda falta o fim? Tem 16, falta, acho que o Roberto. Roberto entrando. Acho que o Roberto entrou, então. Mas geralmente tinha 18, 19... Ah, mas tem a Patrícia. Quem está faltando aqui? Acho que está todo mundo aí, né? A Graciana está... Quando ela fica calada, ela está nervosa. Essa cara aí. Né, Graciana? Está tranquila? Porque tem muita coisa hoje pra fazer ainda, além disso. É, eu sei como é que é. A vida é fuga. A lista é foda. Então, vamos... Vamos, então, começar, não? Bom dia, Roberto. Bom dia, Roberto. Eu já posso... Já, deixa eu... Deixa eu separar aqui. Pronto, já pode... Já pode botar a tela. E libera pro Rúdio gravar. Libera pro Rúdio gravar. Ele está gravando sem eu. Liberar, porra. É, mas está no YouTube, né, gente? Acho que tem que falar pra ativar o sininho, essas coisas, não tem não? Acho que... É, Rúdio, né? Oi, menina, tudo pão? A Bia... Está focando? A Bia é uma boa pra falar isso aí. Vai lá, Bia. Curta, compartilhe. Curta e compartilhe, gente. Para dar ajuda ao Love 100, por favor. O sininho aqui embaixo, tá? E compartilhe pros amigos no WhatsApp, que vai ser muito legal. E é isso aí. Se inscreva no canal. Roberto está sabendo. Ó, que isso. Quem não está vendo... Quem não está vendo algum canal, né? Divulgação de alguma coisa hoje em dia. É difícil. Vamos, então, começar, gente? Vamos. Partiu. Gracena, contigo aí. Vamos lá. Bom dia, tarde, né, pessoal. Esse artigo que eu fiquei pra apresentar é sobre colocar perovisquitas, né? Incluir perovisquitas em celulares solares pra fazer o uso fruto do grande gap, né? Dessas perovisquitas. Quer dizer, grande gap não. Da banda larga, né? Dessas perovisquitas. Poder de absorção. Esse paper, ele foi publicado segundo consta aqui em dezembro de 2019, então bastante recente por esse grupo de pesquisadores coreanos da Universidade da Coreia. Bom, qual é a intenção desse... qual é a intenção dos pesquisadores com essa publicação, né? Primeira, né? A primeira motivação deles, né? E aí depois eu vou falar um pouquinho mais. É a questão da fabricação dessas células Tandem. Aí eu gostaria que vocês me ajudassem. Eu posso... O significado de Tandem também é pra multijunção? Célula de multijunção? Qual é a intenção desse... Geralmente é pra múltiplas junção dupla só. Hum, ok. Tem gente que usa de forma geral, mas... em princípio é uma célula de dupla junção pode ser chamada de Tandem também. É, eu achei que tinha uma diferença, mas eu não sabia dizer qual a diferença. Eu achava que era pra qualquer múltiplo junção, então eu não sabia que tinha essa peculiaridade de ser só pra duas. E a célula de Tandem mais comum é essa com essa célula de arcineto de galho, né? Com uma estrutura, né? De... dos fosfetos de... indiugar. E essa configuração Tandem, né? É com dois terminais. Qual é o problema disso? Que esse material é caro, né? E também a produção é um pouquinho mais complexa, né? Qual é a alternativa que eles propõem aqui? É construir essas células Tandem, só que ao invés de usar esse fosfeto de índio galho, trocar isso por uma perovisquita. E aproveitar essa alta eficiência, né? Deixa eu pegar aqui o leito. Esqueci, perdão. Qual é a alternativa que a gente propõe aqui? É construir essas células Tandem? E aproveitar essa alta eficiência das perovisquitas, né? Que são comparáveis... Eles demonstram que esses perovisquitas são comparáveis ao banda de gap aqui do fosfeto de galho índio. E a vantagem é que essa produção é de baixo custo, né? E eles vão aproveitar isso, né? Para fazer filmes finos para acendimento de gás, para a célula do acendimento de galho. Esse PV aqui é fotovoltaico, né? Eu esqueci de... Eles utilizam bastante, então é o acendimento de galho fotovoltaico. A vantagem é que essa produção é de baixo custo, né? Para que isso se torne comercialmente viável. Bom, aqui no trabalho, né? Eles assumem que esse pode ser um passo inicial, né? Para que essa tecnologia ela se torne provável, né? Se torne... Tenha alguma... Tenha usabilidade. E, claro, né? Com um adicional de ser um de baixo custo. Eu sei que já foi apresentada aqui a peruvisquita. Eu não sei se foi a Luciana, se foi a Elayne, a Eleonora, não sei. Fui eu, a Luciana. Falei. A Luciana. Então, só para a gente fazer um... Não vou fazer revisão, não, porque certamente ela apresentou com muita maestra competência e eu também não sou a pessoa mais abdosa em química. Então, vamos lá. Então, a peruvisquita para as células solares, ela tem essa estrutura, né? que é parecida com a peruvisquita mineral de titanato de cálcio, né? Ela possui essa estrutura molecular do tipo ABX, né? ABX3. Nessa estrutura, esse A e B são cátios e sendo B ligado a um ânion monovalente X. E eles formam essa estrutura aí, esse oque da edro, né? B aí, esse Bzinho aqui, ó, e esses seis, né? Esses seis anos representados pelo letra X. Então, né? Essas peruvisquitas com essa fórmula ABX3 é a questão de interesses, né? Para a construção dessas células solares. No geral, esses cátions orgânicos, né? São tipicamente esse material que leva, esse material aqui, CHM3, em geral, né? Geralmente são mais letra positivos em comparação aos cátions B, que são geralmente íons metálicos bivalentes. Eu não sei se se chama bivalente ou divalente, mas depois alguém me corriga. e esse X, como eu disse, é um ânion, né? Ele pode ser o iodo, o boro, o bromo, perdão, e o cloro. Bom, no geral, a formação desse filme, né? É formada por um cátion B mais um ânion X2 mais esse cátion mais o X3 mais o X que vai dar essa solução química, essa estequiometria pra gente. É que esse primeiro termo B pode ser o chumbo, selênio e o ânion pode ser o iodo, bromo ou o cloro. E aqui tem uma legenda pra gente, vocês me ajudarem porque certamente eu vou esquecer, tá? Então esse MA é metilamônio. Eu não sei se vai aparecer o EA etilamônio, não lembro disso, mas o FA aparece certamente formar midinho e o metilamônio aparece bastante na apresentação. Então se vocês me ajudarem a lembrar, eu agradeço já de imediato. E qual é a vantagem dessas perovisquitas, né? eu roubei isso aqui da apresentação da Luciana, na verdade eu roubei lá do paper que ela apresentou, né? Em que a gente tem uma série de elementos que podem servir como cátion A, né? Tá aqui em verde na tabelinha, na tabela periódica. O B, ele também pode ser uma outra série de elementos aqui da tabela periódica, assim como o X. então a gente, no geral, se tem diversas possibilidades de combinação desses elementos, isso torna essa, a questão da perovisquita muito passível de aplicações. Eu peguei essa figurinha de uma reportagem da revista da FAPESP, lá de São Paulo, né? Fundação de Pesquisa de São Paulo. Assim, eu não vou aprofundar, não, nem, é só uma, é só uma, uma ilustração básica de como uma célula solar de perovisquita funciona. A gente tem a fonte de luz, né? Pra poder ter absorção, sol. Então, essa luz solar, ela, 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 ela atravessa esse substrato de vidro, e é absorvido pelo filme de perovisquita, né? Esse metilamônio aqui de chumbo. E o que acontece, né? Nessa absorção da energia, esses fótons, eles, aqui tá, é suficiente para gerar elétron, mas achei um pouco esquisito, mas é suficiente para separar, né? Para formar um par, um par elétron, elétron-buraco. Esses, esses, essas cargas que foram separadas agora, né? O, o elétron migra para esse filme de óxido de titânio, né? E os buracos vão para essa camada de espiro, eu não sei a pronúncia, mas é um, ele é um material utilizado para capturar esses, esses buracos. bom, como isso é, como essa separação é feita de tal forma que a gente não tem essa recombinação do par elétron-buraco, porque aí nós não teríamos mais o portador de carga, né? A separação dos portadores de carga. E essa geração de corrente, né? Então, eles, os elétrons migram, né? Para essa, para esse filme de óxido de stânio, esse dióxido de stânio é o que está em, é azulzinho, tá? Esse azul fraquinho aqui. E, bom, ele segue em direção aos contatos feitos com o ouro e assim a gente tem uma corrente elétrica. Esse é o funcionamento básico de uma célula solar e eu não tenho a intenção de explicar todos os passos. Bom, aí a gente vai entrar no artigo propriamente dito, né? Então, a questão aí que eles levantam, como melhorar o desempenho das, né? Perdão, das células fotovoltaicas de junção única acima do limite de eficiência teórica, né? Então, existe um limite e agora o que fazer com isso. Então, o que que se pensa, né? Qual é a abordagem utilizada, investigada? O empilhamento de células solares com uma configuração em tandem. Nesse método pode-se dividir o espectro e usar uma célula solar otimizada para cada sessão. Então, pegue essa figurinha desse site, né? O que a intenção é mostrar que essa célula tandem é você aproveitar ao máximo do espectro solar, né? Então, a gente tem uma célula em que ela é de, ela absorve uma boa banda do espectro solar e uma segunda célula, né? Que ela vai aproveitar os fótons, né? Do espectro de menor energia. Então, eu tenho aqui do violeta de maiores energias para menor energia. Então, a primeira célula absorve fótons de maiores energias e a segunda célula vai absorver fótons de menor energia para um melhor aproveitamento. Portanto, né? Diferentemente da célula fotovoltaica de função única, cuja série de tensão é principalmente limitada por essa energia de gap sobre a carga, carga alimentar, a tensão de circuito aberto do tandem pode ser manipulada mesmo com a absorção de luz em banda larga. Então, a gente pode construir células em que a gente possa aproveitar o máximo do espectro solar. Bom, qual é a motivação? Eu disse que ia voltar a esse tema. Então, construir essas tâneres com dois terminais mais atraentes para o mercado, a gente tem que fazer uma correspondência entre as células conectadas em séries e é requerida que tenha um ajuste de intervalo de banda. Então, a célula de galho fotovoltaica tem aí uma energia de gap em torno de 1,1.4 eletrovolt. E ele tem, e ele é construído, é comproduído por um crescimento taxial de uma estrutura fotovoltaica baseada em semicondutores de amplo intervalo 3 a 5. O fosfeto de galho tem essa energia de gap entre 1,8 e 1,9 eletrovolt nas estruturas de junção única e ele é feito por esse processo aqui, de deposição de vapor químico e metal orgânico. Esse processo que é bastante conhecido aí no grupo. Bom, no entanto, esse tipo de construção aumenta o custo total da fabricação. Eu não sei se é doletas aqui, como é Coreia, não sei se estão servindo as doletas, dolas, né? E, além disso, tem que se construir um diodo túnel no grupo 3 a 5 para conectar para conectar essas subcélulas sem absorção parasitária e perda de recombinação são inevitáveis, porque essas perdas parasitárias são inevitáveis. Além de semicondutores que compõem essas subcélulas e incluem esse diodo, são altamente limitados aos materiais que satisfazem a condição correspondência da rede. E daí que, se a gente se for lembrar daquela figurinha lá da tabela periódica das perovisquitas, pode ser feito uma série de combinações ali para a produção dela. Bom, como é que foi a preparação da perovisquita do grupo, que o grupo estudou? Então, eles usaram cátions mistos de formamidine com essa estrutura, um pouquinho de césio e os ânions halogenetos mistos de iodo-bromo. Com essa composição aqui. Depois a gente vai ver que eles fizeram uma pequena modificação para melhorar para uma célula aprimorada. Eles incluíram formamidine, formamidine metalamônio. Então, como é que eles fizeram? Essa razão de bromo para iodo, eles ajustaram para controlar a banda de gap e esse caso esse cátion misto baseado em formamidine e parcialmente substituído por césio. Eles cresceram esse cristal de perovisquita dentro de uma ampla faixa nessa razão aqui e que o interesse deles é de um gap aqui de 1.8 eletronvolts. Eles queriam baixar o custo, a intenção é baixar o custo, então, eles têm interesse em uma energia de gap que seja próximo lá ao posfeito de galho índio. Bom, aqui, vocês vão me ajudar também porque essa figura vai aparecer várias vezes porque eles se remetem a ela diversas vezes. Não sei se vocês viram, mas o artigo é bastante denso, então, eu vou tentar resolver o máximo que eu puder. Bom, essas figuras, né, eles prepararam, lembra que eles fizeram uma, eles fizeram uma, essa primeira aqui, essas, essas três aqui, essas três últimas, elas têm a mesma composição, aquela que eu mostrei antes. essa primeira mostra que eles acrescentaram um metalamônio, né, e eles fizeram a caracterização dessa perubisquita, né, através de diferentes processos. Então, o primeiro processo, né, eles chamaram de de BL, representa o recosimento sequencial a 65 graus, Celsius por 5 minutos e, em seguida, eles colocaram em 100 graus Celsius por 10 minutos. Esse BL mais SC representa o processo BL mais um controle dissolvente durante o recosimento. Então, são, são quatro processos diferentes aqui, pelos quais eles, eles vão estudar na perubisquita, apresentado no artigo. Bom, eu andei estudando um pouco mais, vendo o processo de fabricação da perubisquita e por que que ela é interessante de baixo custo, né, porque ela inclui materiais da química e equipamentos da química em que um bom laboratório de química de pesquisa poderia ter. Então, pensando nesses equipamentos de preparação dessas perubisquitas é muito, muito mais baixo. No geral, é feita uma centrifugação dessas, desses materiais que vão compor o filme, né. Então, esse primeiro controle BL, baseline condition, né, o que eles fizeram? Eles pegaram, né, fizeram a centrifugação da solução precursora com tratamento antissolvente que foi reclusido a 65 graus Celsius por 5 minutos e depois a 100 graus Celsius por 10 minutos, né. Eles obtiveram esse cristal perubisquita estável e aí a gente vai ver na figurinha depois, né, a estabilidade desse, pelo padrão de difração de raio X. e através aqui da da microscopia eletrônica de varredura, a gente vai ver o que aconteceu ali com a formação da camada de perubisquita, né, como é que ela está estruturada internamente e a gente vai ver, né, como é que os defeitos, né, como é que eles verificaram, como é que eles explicaram esse defeito na perubisquita. Então aqui vamos guardar a figura 1C, né, e vamos passar aqui, o meu mouse deu uma... Vamos lá. Então esse, essa primeira, esse primeiro tratamento aqui, ó, essa primeira, essa primeira produção aqui através dessa baseline, baseline, eles constataram que ela, a figura aqui é 1C, é a figura deles, tá, gente, desculpa. A figura aqui, 1G, e aqui é normalização, essa aqui é a intensidade de fotoluminescência normalizada, é aqui em BL. Então a gente vai dar uma olhada só nessas duas primeiras imagens aqui. Essa difração de maio X... Só para entender, essa curva C, ela se refere à imagem G, é isso? É, né? É essa baseline. Vamos tentar entender. A perubisquita é preparada aqui pelo método BL, baseline, baseline, essa curva aqui. Aí eles fizeram a difração, eles fizeram o estudo da difração de raio X. O que acontece, né? Eles querem saber como é que estava aí a estrutura difratora do cristal. se a gente for ver, assim, eu vou adiantar logo, a de melhor performance foi quando eles acrescentaram o metilamônio. Se a gente for comparar o pico aqui da da perubisquita com esse controle aí de produção, a gente vê que a gente tem uma intensidade, né? Muito maior na difração. Isso significa, pode, eu acredito que significa, que a gente vai ver aqui na figurinha o que acontece, veja que esse material, esse cristal, ele tem ele tem defeitos interessantes, ele tem orifícios, tem buracos aqui, né? Ou seja, o seguinte é que os cristais não estão bem, né? Alinhados. O crescimento não foi tão bom. Esse método do crescimento do cristal não foi tão bom. Porque a gente vê que a intensidade do pico, é muito menor do que o que eles consideram de melhor performance que é por esse método. A gente vai ver depois. E eles vão comparando, né? Esses métodos que eles utilizaram. Então, o primeiro que eu apresentei, que eles descrevem, é esse. Assim, eles não colocam na sequência, não tem uma sequência cronológica aqui, né? Então, Graciana, posso só fazer uma interferência? Pode. Então, essa, porque eu acho, não sei se todo mundo leu o artigo, mas nesse ponto aí, os autores estão tentando achar a melhor maneira de crescer, mais uniforme essa provisquita, porque tendo esses defeitos que a baseline está apresentando, isso vai interferir na nossa célula solar, vai interferir nos parâmetros de impacto, de fio facto, eficiência, essas coisas. Que eu graças até à direita, né? É. Então, o que eles estão tentando fazer é achar a melhor rota que cresça essa provisquita mais uniforme, sem essas vacâncias, porque com essas vacâncias você tem aprisionamento de elétron, você vai diminuir a eficiência, né? Então, isso que eles estão tentando fazer. Eles começaram com essa provisquita aí e aí viram que tem esses defeitos, então vamos tentar achar uma rota de fabricação no qual a gente minimiza esses defeitos. quando eu digo cronologicamente é que eles apresentam mais na figura eles apresentam como se fosse uma terceira coisa. Ah, sim, só para deixar claro para todo mundo, qual que é o motivo disso que eles estão fazendo? É tentar encontrar a provisquita de melhor performance. Se comparem a lá a liga de gap do... Eu acho também que é em relação à estabilidade, porque se você vê na fotolumina essência, eles estão estudando isso, a intensidade da fotolumina essência no tempo, em 26 horas. Então, no primeiro caso ela não muda, lá em azul, lá em cima. É, e depois muda muito se ela... Se a gente for dar uma olhadinha aqui, ele tem um desvio para o vermelho. Só que não é um desvio uniforme, ele tem vários aqui, picos. É, mas isso é função do tempo, quer dizer, agora que eu percebi que à medida que o tempo passa o material se degrada, né, Roberto? É isso. Isso, é isso. Vamos passar. Bom, aí o segundo, o segundo método que eles utilizaram foi o controle retardado de solvente, né? Nesse caso aqui, eles fizeram o controle da evaporação do solvente, né? Do solvente residual nos filmes, super saturados, depois da fundição, eles fizeram, eles colocaram uma placa de Petri, né? para cobrir esses filmes e a gente tem como resultado, né, dessa, a figura 1B, a gente vai já dar uma olhadinha, né? Bom, aí, o que que essa evaporação retardada, né, de solvente foi realizada depois de passar dezenas de segundos sem uma, depois a gente vê o que aconteceu aí, então, esse foi feito o recosimento por 65, em 65 graus por 5 minutos, né? Então, ela vai aparecer de novo, tá aqui a, na verdade tem um, um, uma espécie de delay, né? Nesse, a gente faz um delay na evaporação desse solvente. Então, tá aqui, esse processo é a baseline, porque a gente fizer na baseline, mas, né, esse, crescimo aqui desse, no processo, né? Que é essa evaporação, esse atraso na evaporação. Aí, eles perceberam que esse, esse método, eles conseguiram uma certa uniformidade no, no cristal, né? Aplicaram a difração de raio-x, né? Pra estudar o que que tava acontecendo aí sobre a refletividade, né? é isso que o raio-x faz. E, bom, eles encontraram essa figurinha, fizeram o teste aqui da luminescência, né? Foto-luminescência, pra ver o que que tava absorvendo, né? Então, aqui ainda tem uma, uma certa degradação, né? Como foi dito aí pra vocês, né? Eu realmente queria entender o que ia acontecer aqui nessas figurinhas. Então, aqui, também tem uma certa degradação pro, no região do infravermelho. O mouse tá vendo. Bom, o outro processo, né? Que é o controle de solvente durante o recosimento, o anterior era o controle de evaporação, agora ele vai controlar o solvente durante o recosimento, né? Que foi com, o que que eles fizeram aí, né? Qual é a questão? Pra esses grandes cristais de perovisquitas de banda larga, de halogeneto misto, né? Contendo uma grande quantidade de bromo, tendo a crescer rapidamente, produzindo essa cobertura imperfeita de filme, incluindo orifícios, né? Porque os íons, não acho que o, opa, eu passei, já, isso aqui, tá. Incluindo orifícios porque os íons de bromo tem maior difusidade do que os de iodo, né? Devido ao seu raio único relativamente pequeno, difundir com mais eficiência os núcleos, levando a um crescimento mais rápido do cristal. Preparou com a cobertura imediata a 65 graus Celsius. Logo após o processo de difundição, sem atraso de dezenas de segundos, foram observados grãos maiores, né? Como a gente vai ver. Então, essa técnica, né? Esse controle aqui do solvente, eles observaram que não tiveram um resultado tão bom. então, aqui, aqui tá a expressão de raio-x e aqui a imagem da microscopia de varredura, eletrônica de varredura. E eles constataram também uma degradação, bem, uma degradação também na fotoluminescência, na técnica, na aplicação da fotoluminescência. bom, o que foi que eles fizeram, então, né? O que foi que eles fizeram para o filme de Perovisquita, né? Para melhorar essa cristalidade. para melhorar a qualidade da Perovisquita, né? O que eles fizeram? Eles acrescentaram lá 4%, uma adição de metalamonho de 4%. Lembra que parece que eu apresentei 3 formulazinhas, 4, né? Disseram, olha, essas aqui são as mesmas que vão ser aplicadas pelos processos diferentes, mas eles com com observação através lá da varredura, de microscopia eletrônica e da difração de raio-x, eles prepararam uma nova solução, né? E agora eles incluíram esse metalamonho. E aí a gente vai ver aqui nas figurinhas, voltar à figurinha, que ele tem, teve o melhor desempenho, tanto é que aquela, aquela degradação é visivelmente menor do que nas outras três técnicas realizadas. Crescimento. Essa aqui. E essa terceira essa terceira imagem, a figura 1, ela é dividida em várias partes, ela vai até a letra O. Então, aqui nós temos a absorção, a descrição da absorção e a absorção da perubisquita em função do comprimento de onda. vejo que não, que é uma grande absorção, absorve bastante aqui, tá vendo? Aqui do maior para o menor, né? De maior energia para menor energia. Essa técnica, essa, essa, esse estudo foi feito já com com o acréscimo do metalamônio, tá? E para comparar aqui, tem aquela, a técnica lá, sem metalamônio, as técnicas aplicadas em BL, a baseline, a baseline mais aquele delay, né? Sem o metalamônio, e aqui, essas três com o metalamônio. Então, essa linha cinza, né? Com essa linha mais azul, esse azul aqui, um ciano, né? Um ciano clarinho, de que elas são curvas bastante parecidas, né? E esse azul, esse azul, esse, esse, esse azul com um boro aqui de 0,50, é, consegui um gap, assim, tem um, tem um início aqui, né? Na, na, na banda, né? Na largura aqui, na absorção, né? Em que eles têm um início bastante diferente, tá? Mas eles têm um, no final, uma absorção bem parecida, claro, com algumas variações aqui no meio. Então, essa, essa absorção aqui, da, da, no início da, no início da, da absorção, e esse gráfico aqui, mostra aqui, compara essas, essas, cinco, cinco versões aqui, do início da absorção, nos menores comprimentos de onda para os maiores comprimentos de onda. e aqui, essa segunda, nesse segundo, na figura, um N, né? Eles estão mostrando, é, isso aqui, realmente, eu não, não sei o que que eles estão calculando, né? Time Resolve. Não, o espectro. Isso aí deve ser a fotoluminescência resolvida no tempo, não? Isso. É, é isso aí. Isso aí mostra, Graciana, se o portador, porque assim, na fotoluminescência você joga um laser com energia mais alta que o gap e você promove elétrons e buracos, né? E aí, esses elétrons, como você não está num dispositivo, está no material sem nenhuma tensão, esses elétrons e buracos vão recombinar. E aí, você resolvendo essa, essa recombinação do tempo, você vê se eles estão recombinando muito rápido ou mais devagar, mais lentamente, né? E aí, isso você tem acesso a informações como, por exemplo, o tempo de vida do portador e tudo isso influencia na mobilidade, na eficiência do dispositivo depois. Ah, então, eu acredito que é por isso, aí eles observaram que esse tempo, esse tempo é maior para esses, esses peroviscos, que for acrescentado aqui o metilamônio. Deixa eu só, é, só fazer uma correção, é metilamônio, então, é metilamônio, é metil, que pode ser o metil ou metil, eles podem usar o metil, que é com um grupamento orgânico ligado ao amônio, ou metil, nesse caso é metil, é só um carbono, tá bom? É metil, então só. Metil, é metilamônio. metilamônio. Eu achei que fosse uma palavra única. É, porque pode ser ou metilamônio ou metietica, o etilamônio, tem esses dois, esses dois que podem ser usados, no caso, ele está falando só do metilamônio. Ok. É, mas eu estava ouvindo, eu estava ouvindo o metilamônio mesmo. Eu também. Ela falou metal, às vezes, às vezes ela estava falando metal. Não, eu falei metilamônio. É, mas tudo bem. Só complementando, Graciana, a informação que tem nesse segundo gráfico é que, em princípio, essa célula que tem os losangos, né, essa com metilamônio aí, ela está levando a um tempo de vida do portador maior, o que, em princípio, é melhor, tá? É, reduz o, aumenta o tempo de recombinação, esse é o caso. Bom, o que eles fizeram também, com essas células aprimoradas, foi o estudo dessa, fizeram as medições por fotovoltais transitória e a fotocorrente transitória, e esses resultados aqui, eles vão resultar em, nas vidas médias de recombinação, e eles já apresentaram esses gráficos também, né, só que esses gráficos estão apresentados aqui. bom, então, o tempo de vida útil aqui, do, ó, lembre-se, tá aqui a legendinha, né, esses metilamônios, eles estão, eles têm um tempo de vida útil muito maior, né, isso vai implicar que o tempo de recombinação deles, também vai ser maior. Em caso, então, essa primeira imagem, essa imagem, figurão, essa primeira parte, essa primeira imagem, né, também tem, o tempo de vida de recombinação, das cargas, né, e pela, pela intensidade de iluminação, intensidade luminosa, né. E a segunda mostra a, o tempo de vida, né, da extração desses, das cargas, pela intensidade luminosa. Então, se eu tenho um tempo, eu fiz uma anotação aqui, eu esqueci. Eu tenho um tempo de vida maior aqui, para, para quando eu acrescentei o metilamônio, em comparação aos demais. Então, isso aqui são, são dados que eles mostram que, que realmente, essa configuração, ela é mais, mais indicada, no trabalho deles. A caracterização dessas células, assim, então, como é que a gente caracteriza essas células fotovoltaicas, né, envolve a medição das características elétricas das células, e a gente vai ver um pouco nas próximas figuras, na densidade de corrente de curto-circuito, a tensão de curto-circuito e esses, e esses fatores de forma que eles obtiveram aí para, para a célula solar. aqueles primeiros gráficos, aquele primeiro gráfico, a imagem que a gente mostrou, diz respeito apenas à caracterização das perovisquitas, né, e aqueles processos de crescimento do cristal. Aqui, está propriamente, propriamente dita a célula construída, é uma célula construída com perovisquita, né, e eles também fizeram um cálculo, então, eles pegaram a perovisquita de melhor performance e construíram essa célula e cálculam, e determinaram alguns dados, né, como a eficiência da potência convertida, né, eles chegaram à conclusão aqui de que tem uma tem uma conversão aqui de 14%, né, essa potência convertida é a questão de você receber a intensidade luminosa e você converter isso em eletricidade, acho que eu estou certo, né? acho que essa conversão bom, essa estrutura, né, essa estrutura aqui é fundamental para construir as arquiteturas, né, em tandem, dois terminais e quatro terminais, e como eu disse, esse artigo ele é bastante denso, então, a gente vai ficar um pouquinho aqui no terminal 2T, até porque é o que a gente comentou lá no início, né, sobre o fosfeto de galho índio, que a intenção é substituir esse material de fosfeto de galho índio por uma perovisquita. Bom, está aqui a célula que eles construíram, uma representação, está aqui a perovisquita, e aqui é a performance, né, o poder de conversão dela de energia solar. Eles fizeram a densidade de corrente, né, a constituição da densidade de corrente e calcularam também, determinaram a eficiência quântica externa. Lembrando que é para aquela última perovisquita. Então, na análise dessa corrente, né, não sei se é, não sei se ele, se é, agora não, essa densidade de corrente, não sei se ele, se é em circuito aberto ou fechado agora. Não sei se é de curto-circuito ou circuito aberto, não sei se ele. Não falou aqui. Bom, a eficiência quântica dessa perovisquita, né, então, tem aqui a refletância, né, os comprimentos de ondas que são refletidos, a eficiência total aqui nesse traço, esse tracejado cinza, e a tramitância da perovisquita. E essa perovisquita, ela tem uma tramitância, né, bem acentuada aqui, bastante grande, no vermelho, que é muito interessante. Ela tem uma, esse azul, que não foi, é, a eficiência quântica da perovisquita aqui. Então, ele tem um pico, né, que é em torno de 400 nanômetros, né, lembrando que isso aqui são, são comprimentos de ondas pequenos, bastante energia, lá, um espectro interessante do, quer dizer, um, não, qual é o termo? uma faixa, do espectro bastante interessante, espectro solar, começa aqui com, com altas energias, né, e vai até, até um bom espectro aqui do vermelho. e eles fizeram uma comparação desse, dessa energia de gap, né, com alguns trabalhos já feitos, né, anteriormente. Então, ela é de fazer um cronograma, uma comparação do que já foi obtido anteriormente. Então, esse, esse aqui é, é, cara, eu me esqueci. Esse é, é a eficiência fotovoltaica de conversão. É a eficiência, é a eficiência de conversão. Eu só pareço aquele, eu pareço aquele peixinho do, do Nemo. Eu esqueço. Esqueço rápido. E, é, a gente fez só uma comparação do que já foi obtido anteriormente, né, as eficiências em relação a essa energia da, da banda de gap, né, essa energia de gap. Então, é que desde 2006, aí, o último trabalho que ele comparou com 2018, e o trabalho que eles apresentaram, esse trabalho que é o que está com a estreguinha. Esse, esse trabalho de que ano? Esse trabalho de 2019. E, depois, não sei se vocês lembram, mas no início, eles já cogitam que esse trabalho, ele é um passo inicial, porque vejam que, que a eficiência que eles obtiveram é bem maior do que nos anos, é um pouco maior do que nos anos anteriores. lembra que a perubisquita lá tem tem 14, em torno de 14% de eficiência. Então, até aquele momento, é segundo o que eles constataram, era maior eficiência já obtida. E aqui, provavelmente, a célula Tandem, de dois terminais, provavelmente, dita já, lembra-se, com a inclusão aqui do, da célula de perubisquita. E, em substituição ao fosfeto de galho índio. Com, com o acréscimo dessa, dessa perubisquita, da célula de perubisquita, eles obtiveram uma eficiência em torno de 24%. E eu não lembro nas apresentações anteriores se teve perubisquitas com maior eficiência. Não, pelo menos, uma célula construída com perubisquita, construída com perubisquita com maior eficiência. Então, eles utilizaram uma perubisquita de, essa energia de gap aqui de 1.2, 1.82 eletronvolts, né? Aquela melhor, aquela melhor formação que eles conseguiram. Essa espessura, com uma espessura de 350 nanômetros e preparada por aquele, por aquele método em que a gente tem um baseline, a gente tem um controle do solvente, só que com um certo delay, né? tem um atraso ali no controle do solvente e mais um acréscimo do metilamônio. Eles obtiveram esse resultado aqui. bom, foram caracterizando com relação à densidade de corrente, então, bastante a densidade de corrente aqui em miliampere por centímetro quadrado. eles calcularam a voltagem do circuito aberto como 2.16, né? A densidade de corrente com de curto circuito, o fio factor 7.8, 78.81 e essa eficiência de 24.27. esse resultado. E eu vejo que não é muito diferente, né? Do que aconteceu lá no gráfico anterior quando a gente tinha só perubesquita com relação aqui à eficiência quântica. Então, eles conseguiram absorver desde em torno de 300 nanômetros a uma faixa de 900 nanômetros, o que é que dá uma banda bastante larga de absorção. Bom, eles fizeram também um filme fino, acho que não sei que hora é, já está com 49 minutos de apresentação, acho que não sei se vale a pena, fica discutindo tanto. Mas eles também fizeram um filme e qual é uma das grandes vantagens da Perubesquita? É que elas são flexíveis, não é? Então, construir um filme fino significa que o potencial mercadológico é bastante grande, porque a gente pode adaptar isso em... Eles até citam que pode ser em automobilismo, assim, a aplicabilidade que eles discutem é bastante grande. E é por isso que eu me refiro a ele como... Eu digo que esse PP é bastante extenso, bastante denso, extenso também. E eles também construíram esses filmes de Perubesquita com essa flexibilidade que, por exemplo, uma célula de silício, um cristal de silício não teria essa flexibilidade. Além do baixo custo em relação a uma célula de arcineto de galho. Bom, e para concluir, o que eles colocam para a gente? Essa demonstração dessas células fotovoltaicas de Perubesquita com essa banda larga aí, banda de gap larga desses halogenetos mistos de cacho triplo de alta eficiência estáveis, nessa faixa aqui de energia de gap. Eles constataram que é comparável ao fosfeto de galho que é em torno que está nessa faixa. Eles obtiveram o mesmo resultado como se eu tivesse uma célula de arcineto de galho com conjunto aqui com esse fosfeto. Esse processo é um processo controlado por evaporação do solvente e eles provam que essa arquitetura simples de Perubesquita processada por solução pode ser uma camada adicional de baixo custo estável para melhorar ainda mais o desempenho de fotovoltaica do acidente de galho como configurações em tandem. Além de melhorar essa usabilidade sem aumento significativo de custos esse é o interesse então eles fizeram sem esses podem ser monoliticamente integrados como uma configuração em tandem de dois terminais sem inserção a vantagem vantagens o baixo custo e agora não preciso mais desse diodo de junção túnel e eles fizeram também uma 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 celular 4T 4 terminais que não foi discutido aqui mas vale olhar dar uma olhadinha e eles dizem que isso foi até relativamente fácil fabricação além disso pode-se também fazer uma aplicabilidade no acento de galho fotovoltaico em formato de filme fino e já como falado o custo de produção para comercialização fornecendo também flexibilidade superior numa arquitetura de célula tandem é inflexível então além da eficiência também uma outra uma outra uma outra coisa boa que eles relacionam é essa essas células flexíveis que aí tem um milhão de aplicabilidade bom gente então sem julgamentos e gratidão eterna travou não não foi não travou não sem julgamentos e gratidão eterna muito obrigado pela atenção obrigado graça Obrigada pelo seminário Perdão, gente Porque, assim, eu estou com 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 transição de fases Na mecânica estatística E espalhamento na quântica Isso é tudo moleza Não, assim Brincadeira Mas é sério É bastante denso O artigo Descreve vários passos da fabricação E perdoe se eu não Fui Sabe o que eu senti, Daniel? Eu senti Eu acho que a gente tem várias pessoas aqui Que vão Ou trabalham com células solares Ou vão começar a trabalhar com células solares Eu estou sentindo falta De uma formação básica, assim Para a gente entender Uma coisa Boa, assim De um nível bom E Eu não sei se a gente faria Uma coisa De pegar um capítulo de um livro E dar para eles Falarem Ou então Ou então você Que é o cara que eu Mais gosto, assim Que ouvi de falar De células solares Você fazer Uma ou duas aulas Assim Para ter uma coisa assim Bem Eu não sei Como é que a gente faria isso Entendeu? É uma boa É uma boa colocação Inclusive é um bom momento Porque agora em agosto Semana que vem Vão começar Diversos projetos Pbic Aqui no Cefete O calendário Pbic é agosto a julho Do ano seguinte E eu vou começar Com alguns alunos Praticamente do zero Assim Então eu pretendia já Fazer um curso Eu tenho um curso preparado De dispositivos Sistemas fotovoltaicos Em princípio Eu posso juntar O grupo do Lab100 A esse grupo também E fazer uma coisa conjunta Esse curso É de um semestre isso? Em princípio Eu não sei se tem curso aí Que me parece Que talvez precisasse Um pouco De coisas básicas De semicondutores Antes de entrar Na célula solar Propriamente dita Não? Mas a gente está Fizendo com o Dalvin já Né? É Mas esse a gente está Fizendo com o Dalvin Esse a gente está Fizendo com o Dalvin Na terça tarde Isso Ah, eu não sabia Desculpe Tá Tá sendo bem legal Eu posso Eu posso fazer esse Fazer esse curso aí também Mas esse curso seu É de quanto tempo, Daniel? É porque a pós no Cefete Ela é trimestral, né? Então ele foi preparado Para um trimestre Uma aula por semana Mas a gente pode Até fazer uma coisa Mais rápida, né? Fazer Então, vamos pensar nisso Porque eu acho que isso Vai ser bem útil Sabia? Se você já está Se você já está Quer dizer Se você já está Preparando Aí facilita ainda mais Entendeu? Claro É só o pessoal Se agregar realmente É Interessante Semana que vem Na outra Eu tenho Tem duas defesas Né? Dos meus alunos de mestrado Inclusive Depois eu vou mandar o convite Para todo mundo É Na No dia 5 E no dia 13 Tem duas defesas aí Inclusive Patrícia Maurício Roberto Estão fazendo parte da banca É Aí eu mando o convite Depois Aí eu estou pretendendo Começar na outra semana Né? Depois dessas Tá bom Dessas defesas Eu acho ótimo Eu acho que seria muito bom Beleza Eu concordo Eu acho que seria legal Sim Para os alunos Talvez eu faça Eu também Se eu tiver tempo Eu vou fazer Com certeza São bem-vindos Inclusive vão me ajudar Para caramba Eu só queria Só Graciano Uma pergunta rápida Sobre a questão Da degradação Dessas terobusquitas Se no artigo Ele fala em mais detalhes Eu achei interessante Mostrar que Depois de 26 horas Tem uma mudança Bem grande No dispositivo Ou seja No funcionamento Na foto No inescência E o que ele fala Que é mais estável Ainda assim Depois de 26 horas Você vê Uma pequena mudança E eu queria saber Se eles têm Um estudo De mais longo prazo Além disso Eles comendam Alguma coisa Sobre isso? Não Pelo menos Eu não Não detectei Aqui no artigo Na verdade Nem usam O termo degradação Já aprendi Com vocês Hoje Era isso E um outro detalhe Que no final Você fala Que não precisa De um jantotúneo Nesse tipo Bom Eles não Não explicaram Por que Mas eles Esse Eles falam Alguma coisa Aqui no texto Mas eu não lembro Onde foi Que eu li Sobre o É porque eu pensava Que por certão Ele ia precisar Necessariamente Pois é Eu senti falta Naquele desenho Mas não Não alterou A característica Da célula solar Você viu que Tem uma boa Eficiência Inclusive É então Mas e aí Você entendeu Por que Que não precisa De um jantotúneo Qual seria Essa dinâmica Por que De um jantotúneo Desculpa Pode ir Por favor Roberto Graciana Eu queria falar Posso Não pode Eu acho Que você tem Muito mais Eu devolvi bem O esquema de novo Mas eu acho Que na realidade Não é uma Junção entre Não seria Uma junção Entre duas Junções Como normalmente A célula Tanda A gente tem Duas junções PN Então precisa De um Diodotúneo Quando a gente Faz essa Essas células Híbridas A junção É mesmo Entre o GAS Por exemplo Nesse caso É a Belosquita Então São duas Junções Conjuntas Mas Uma junção Só Se chama De Tandem Também Mas Acho que é isso Tem que ver O esquema De novo Mas Eu acredito Que seja isso A Belosquita Está dentro Da junção TN Isso Ou seja De qualquer Conta Se A Belosquita E o GAS Formam Uma junção Eles Aí se Podia adicionar Outras coisas Lá Acima Embaixo Mas Tá legal Interessante Obrigado Eu Eu Senti Ali Na verdade Eu assisti Com bastante Atenção Por conta Que eu fiquei Interessado Em saber Como eles Iam fazer Essa integração E Pelo que Eu entendi Eles Basicamente Fazem A célula De GAS Como a gente Faria E Depois Usam Rotas Químicas Para Desenvolver O resto Em cima Então Eventualmente Assim Se o Laboratório Se o nosso Laboratório Começasse A Estudar Ter um Braço Ali Nas Pero Esquitas Que é Algo Que está Extremamente Quente Na literatura Agora É algo Que daria Para a gente Fazer Como um Passo Assim Não tão Complicado Tendo Uma Pero Esquita Desenvolvida Simplesmente Transferir Ela Para Uma Célula De GAS Era Isso Que A Ideia Desse Artigo Quando Eu Selecionei Porque Ele Levanta Um Problema Que A Sela Tanda Tem Um Alto Custo Principalmente A Sela De Cima E Ele Traz Esse Pero Esquita Que Não Precisa De Um Laboratório Muito Avançado Para Fazer A Deposição E Barateia O Custo A Gente Domina A Primeira Sela De EAS Então Seria Colocar A Pero Esquita Em cima Sim Eventualmente Até A Patrícia Comentou Que Tem Um Aluna Que Engenheiro Seria Interessante Pensar Nessa Rota Química O Roberto Também Trabalhou Com Alguma Coisa Nesse Sentido E Tem A Parte Flexível Também Uma Coisa Também É Superfície Como é Tratado Superfície Do GAS Antes De Colocar Isso Com Eu Vi Que Com Orgânicos Com Polímero Não É Uma Coisa Tão Trivial Não Sei Se É É Mais Fácil Com A Perosquita Mas Tem Um Tratamento Da Superfície Que É Complexo Entendi Mais Alguma Pergunta Então Acho Que Não Gente Eu Precisava Falar Com Com As Pessoas Que Fazem Parte Do Nano Que Vai Ter Amanhã Da Rede Nano Da Faperge Que Daniel Germano E Maurício Roberta Da E Eventualmente O Rude Podiam Ficar Um Pouquinho Minuta Não Tchau Tchau Tchau